Carroça é bom. É? É meu insistimento. É teu insistimento, mas... É. É... Manezinho, tu é sobre lidado aqui na coisa aí. Tu... Tu é gente cara, viu? É. Gente cara, ó. Saque na mão para juntar. Tu serve da reciclaz. É. E aquela carroça, nós troca não mulher ou não troca? Não troca não. É? Não troca não. Por que nós não troca? Porque a mulher gasta dinheiro. Não, mas pera aí, Manezinho. Gasta dinheiro, e é caro, e é caro. É? É caro. É caro, né? É caro. Ah, sim, Manezinho. Assim está bom, ó. É. Mulher... Sim. A merdaia vai simbora três salários por mês. O pior que é mesmo, não é, Manezinho? É. Verdade. Mas, Manezinho, começou a trabalhar com essa carroça... Ela estava há quantos anos? Quantos anos? Faz tempo. Ah, faz tempo. Faz, não faz, Manezinho? Faz. Comecei com carroça desde criancinha. Desde criança? Foi. Mas, rapaz... Mas, mulher... Quer nem saber. Não. De jeito nenhum. Quer dizer que... Se chegar assim, eu vou dar uma mulher nessa carroça... Não vai. Não vai? Não. Eita, rapaz. Rapaz... É. Viu? É, Manezinho? Aí, o negócio da reciclagem está dando certo ainda? Tá. Tá. Primeira. Já comprou os pão já hoje? Vou comprar agora. É, eu quero um. Beleza. Eu quero que o teu pão é gostoso, viu, Manezinho? Manezinho, valeu, viu? Valeu, valeu. Na hora. Tchau. 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 Tchau.